Olá amigos se acompanha a TV Câmara de Tupã a serviço da população. Começa agora mais um programa ponto de vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais. Hoje vamos falar sobre educação e com certeza um tema que atrai a atenção de todos. Nós estamos recebendo o vereador capitão Gilberto Neves Cruz, o capitão Neves, com a nossa querida Ângela Vacaro de Souza, professora doutora da Unesp de Tupã para falarmos sobre o segundo UPAT, Unesp de Portas Abertas Tupã, um evento importante que diz respeito à educação e com certeza em mais uma edição sendo realizada aqui em Tupã. Vereador, seja bem-vindo ao programa pontos de vista falando sobre esse importante evento realizado pela Unesp. Tomamos conhecimento desse assunto tão pertinente à nossa comunidade e como nós, TV Câmara, um instrumento de comunicação do povo de Tupã, convidamos a nossa doutora Ângela para que possa hoje falar sobre o Unesp Portas Abertas, uma forma de incentivar a educação e mostrar o que é a Unesp. Muita gente não conhece a Unesp, não conhece os professores da Unesp, então é uma oportunidade tanto hoje quanto amanhã que vamos estar lá também fazendo uma reportagem, uma forma de levar a informação de qualidade ao povo de Tupã. Então, muito obrigado por estar aqui presente, em nome da Câmara Municipal nós cumprimentamos a doutora Ângela e todos os discentes da Unesp, alunos, professores, funcionários e ao nosso amigo Laúcio aí que está aí nos orientando e nos levando ao caminho, ou seja, a educação é a chave da incógnita. Ângela, seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista, como eu disse, a professora doutora Ângela Vacar de Souza, ela leciona as disciplinas propriedades dos materiais biológicos e pré-processamento de produtos no curso de graduação em engenharia de biosistemas na faculdade de ciências e engenharia campus de Tupã, a nossa querida Unesp. Ângela, seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista, como nós dissemos há poucos instantes, o PAT, que é uma mais uma edição segunda, a segunda edição da UPAT, que tem esse objetivo de mostrar para a comunidade, para a sociedade, em especial para os jovens, a estrutura que o campus de Tupã oferece para toda a população. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, falar desse evento, que ano passado já foi um sucesso, e a gente está aqui reprisando esse evento e agora deixando ele maior para chegar até mais alunos que a gente conseguir. Obrigada. Bom, vamos iniciar então, Ângela, falando um pouquinho do objetivo desse evento, o que consiste, na verdade, com riqueza de detalhes, um pouquinho desse evento, para que a população possa ter uma noção de como está sendo preparado e com muito carinho essa segunda edição. Bom, ano passado a gente já teve um sucesso muito grande de público, a gente recebeu cerca de 850 alunos de de Tupã, concluintes de ensino médio daqui da cidade de Tupã, das escolas públicas e particulares. Aí, para a gente aproximar mais ainda das escolas daqui de Tupã e região, a gente resolveu ampliar um pouco os nossos horizontes e convidar outras escolas daqui da região, e esse evento é uma maneira de trazer o aluno concluinte do ensino médio para ter um dia de convivência universitária, para eles conhecerem a nossa biblioteca, que tem um acervo enorme, os nossos cursos que são gratuitos, são dois cursos oferecidos aqui na Unesp de Tupã, que é o curso de administração e engenharia de biosistemas, mais o nosso curso de mestrado em agronegócio e desenvolvimento, que são todos gratuitos, então é uma maneira da gente trazer o aluno para conhecer a nossa estrutura, os cursos que a gente oferece, as nossas bolsas e auxílios para manter o aluno dentro da universidade, então tudo isso a gente montou um dia com muito carinho para receber todos vocês e vai ser um dia cheio de atividades no período da manhã e no período da noite. Capitão, é importante a gente destacar no que tange a Unesp, a Unesp sempre foi um sonho, a cidade de Tupã sempre sonhou em ter um campus da Unesp, isso é um trabalho que começou lá atrás, foi concretizado e é uma realidade, tanto é que sabemos por parte de toda a diretoria da Unesp para um futuro não muito distante dessa expansão do campus, agregar novos cursos, nós temos, sabemos que a Unesp hoje oferece uma gama de cursos e principalmente eu sei que há uma preocupação por parte da Unesp em oferecer cursos que tenham a ver com a nossa realidade, com a nossa região e não tem como negar, isso agrega para o município, para a economia local, porque alunos vêm para Tupã buscando estudar da Unesp e quem está ganhando é a cidade de Tupã. Com certeza, eu até estava falando com a doutora Angela antes de começarmos e mesmo a Unesp já tendo esse tempo todo aqui, muita gente pensa que precisa te pagar uma mensalidade para frequentar a Unesp, então a finalidade também de fazer essa Unesp portas abertas para que o aluno, o pai ou a pessoa interessada, inclusive participaram da primeira feira de profissões que foi um sucesso, muita gente se assustou com a quantidade de oportunidades da educação aqui em Tupã, então é por isso que eu digo, então a nossa TV Câmara está aqui fazendo, cobrindo esse evento como forma de ajudar a Unesp a divulgar para o povo de Tupã os cursos que são mais para a região e eu vejo pelas reportagens, nas discussões aí, que a maioria dos cursos aqui tem a ver muito com aquilo que tem segurado a economia do país, então quer dizer, não precisa sair muito, nós estamos aqui a Unesp que foi começado, se não me engano, com o prefeito Manuel Gaspar, que instituiu, então a gente tem aqui, obrigado ao ex-prefeito Manuel Gaspar por ter batalhado e feito essa instituição funcionando na nossa cidade e agora nós estamos usufruindo das benesses, trazendo a nossa doutora Ângela, divulgando, levando a informação ao povo de Tupã que a Unesp é nossa. Ângela, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, a gente sabe que a Unesp está engajada em muitos trabalhos, muitos projetos aqui na cidade de Tupã, como dando assessoria, sendo parceira, isso também estará sendo demonstrado nessa edição da UPAT, dos projetos que a Unesp está à frente, está trabalhando em conjunto com o poder público, também junto a empresários, enfim, nós temos aí alguns projetos bem interessantes que atendem os anseios da iniciativa privada, de repente de empresários, a gente sabe que tem um projeto muito legal, onde inclusive recentemente teve um trabalho de campo de pesquisa, mostrando alguns, o cenário da cidade, alguns segmentos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos que a Unesp está encabeçando e que tem auxiliado na cidade de Tupã. Sim, amanhã é o dia que a gente montou justamente para mostrar para a sociedade esses nossos projetos. Uma das maneiras da gente mostrar é abrindo as nossas portas, né? Então amanhã vão estar sendo mostrados diversos minicursos, né? Para os alunos aprenderem um pouquinho do que se trata a nossa universidade e os diversos projetos que a gente tem, que a gente encabeça, né? Temos o PET, que a gente vai aprender um pouquinho mais amanhã sobre o que é, a Empreender Júnior, que é a empresa Júnior que tem na nossa universidade e ela presta serviço a outros, a toda a sociedade e diversos outros projetos que cada docente encabeça, que é uma maneira da gente devolver para a sociedade o que ela, o que ela nos auxilia. Então amanhã é um dia para a gente ter todo acesso, além da estrutura, ter todo acesso a esses projetos de pesquisa, de ensino e de extensão que nós temos dentro da universidade. Não sei se você tem esses números, mas atualmente, hoje a Unesp, ela oferece esses cursos, ela atende quantos alunos hoje atualmente? Você tem esses números hoje atualmente, né? Para que a população tenha uma noção, uma dimensão do trabalho, como eu disse, foi um trabalho que teve início lá atrás, houve uma melhora, né? Um investimento no campus, com novos laboratórios, como se disse, uma biblioteca que poucas cidades, né? Tem à disposição e sem falar dos projetos que, desse projeto a médio e longo prazo de ter essa expansão, já um trabalho nesse sentido de expandir o campus e com isso novos cursos para a cidade de Tupã. Sim, a Unesp esse ano completa 15 anos de existência aqui em Tupã e o curso de engenharia de biossistemas vai formar a primeira turma agora no final do ano, né? Então, já é um grande ganho aqui para a gente dentro da Unesp. E são oferecidas para o curso de administração 40 vagas no período da manhã e 40 vagas no período da noite. E de engenharias, 40 vagas em período integral. Então, é essa quantidade de vagas que a gente tem. Engenharia são cinco anos e administração são quatro anos. Você falou do curso de biossistemas, engenharia de biossistemas, eu me lembro, né? Como fosse hoje, olha, já era a primeira turma já fiz o programa. E eu me lembro quando foi anunciado esse curso aqui em Tupã, nós teve inclusive um evento aqui na cidade de Tupã, a TV Câmara esteve presente, nós acompanhamos o lançamento, o anúncio desse curso. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que é a sua área, você milita, um pouquinho do curso, a importância desse curso, do panter esse curso à disposição, né? Para os jovens. Sim. Esse curso, ele é, ele é novidade, né? Aqui dentro da Unesp, ele é o único curso de engenharia de biossistemas e ele, e o nosso curso tem o caráter de trazer inovações tecnológicas, mas pra área voltada de, a agrícola, né? A área agrícola e pecuária. Então, ele é um curso voltado pra área de automação, de censureamento, todos voltados pra área agrícola. Então, a área agrícola, ela é uma área que, uma área que cresce, né? A gente sabe que o agronegócio, ele segura muito as pontas, né? Da economia aqui no Brasil. Então, é a gente trabalhar dentro da agricultura, mas voltado pra tecnologia, pra área tecnológica, de inovação tecnológica, esse curso, ele agrega demais pra cidade, pra região, enfim, pro Brasil inteiro, acho que ele é um curso, ele é uma área que tá em expansão aí. E não foi à toa que ele foi escolhido, vamos dizer, vou usar esse termo escolhido, pela vocação que Tupan tem na área agrícola, né? Nós sabemos a importância, nós temos aqui grandes produtores, principalmente a cultura do amendoim, que é muito forte na nossa região, a pecuária, quer dizer, não foi à toa que esse curso veio pra Tupan, porque necessitamos de mão de obra qualificada e a Unesp, né? Foi muito feliz na escolha desse curso para a cidade de Tupan, né, professora? Sim, sim. Eu acredito que o caráter da própria região, né? Já ajuda, né? A nossa pós-graduação também em agronegócio e desenvolvimento também, que é voltada pra essa área de agronegócio, né? Então, nós temos projetos voltados pra área de leite, pra área de amendoim, pra área agrícola em geral. Então, diversos projetos dos nossos professores também, com automatização de protótipos, tudo pra gente melhorar a produtividade e a eficiência da área agrícola. Vereador, é importante, então, esse primeiro início, o início agora desse programa, falando, né, de alguns cursos, em especial o curso de Engenharia de Biosistemas, falando um pouquinho, né, do que é oferecido por parte da Unesp para a população de Tupan em toda a região, para os jovens que estudam aqui em nossa cidade, né, e com certeza, motivo de orgulho para a nossa cidade. E amanhã, tá aí a oportunidade para que as pessoas conheçam o campus da Unesp, visitem as instalações, tirem suas dúvidas, os pais, principalmente, né, são os nossos convidados especiais para que conheçam, né, um pouquinho do trabalho da Unesp em nossa cidade. Eu chego até a comparar que nós estamos dando continuidade à primeira feira de profissões. Então, na oportunidade, a gente convida todos para que possam ir lá na Unesp amanhã de manhã ou à parte da noite e veja com seus próprios olhos se tudo que está sendo dito é real, né, porque às vezes mora em Tupan e a pessoa não acredita naquilo que está vendo. Então, o programa Ponto de Vista e a reportagem é para afinal de mostrar as pessoas, não só de Tupan, também região, né, porque a pessoa que, e a gente até falou, né, Glaucio, que nós somos a Estância Turística de Tupan, né, consequentemente, pessoas de fora vão estudar, vão vir estudar na nossa cidade, vão falar da nossa cidade. Então, é preciso que todos estejam, se sintam convidados para estarem lá. Então, nós, como instrumento de comunicação da TV Cama, estamos fazendo o trabalho de levar a informação que, às vezes, você, às vezes, passa uma reportagem. É interessante você conhecer essas portas abertas, porque, como está dizendo o tema, ninguém, ninguém está te cobrando nada, apenas que você vá lá e conheça de perto aquilo, os pais, para conhecer aquilo que o seu filho quer. Leva o jovem lá para tirar a sua dúvida, os professores, os doutores vão estar lá para poder conversar e esclarecer alguma dúvida. Ou seja, a TV Cama participando de uma coisa importante, que é divulgar o Porto Pão, aquilo que nós temos de melhor da educação. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves e também a professora doutora Ângela Vacano de Souza, falando sobre o segundo pátio Nesp de Portas Abertas Tupã, que será realizado nesse dia quatorze, aqui em nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Cama na de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.